Música Vamos agora para a próxima luta, mais um combate feminino de Muay Thai na categoria até 57 quilos Convidamos para comparecer ao ringue e atleta do corner azul da equipe CT Invictus, Oliana Souza E a sua adversária no corner vermelho da equipe FT BH, Carla Yasnara Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.